TV, oferecimento, Círculo, Wicked About, editora Minuano, vitrine do artesanato, Mega Artesanal. Olá, muito boa tarde família, Ateliê Anteve, família que não para de crescer em todo o Brasil. Como é gostoso começar mais um programa, levar muita alegria para todo o Brasil. Obrigado sempre pelo seu carinho, pela sua companhia, pela sua audiência. Você que acompanha sempre o Ateliê Anteve, de segunda a sábado, a partir das 17 horas, trazendo muito artesanato. Queria agradecer e mostrar aqui a Maria Angélica, que vai dar um show para vocês que gostam de trabalhar com o patchwork. A técnica tete-a-tete deixou o nosso cenário mais colorido e mais bonito. Ela trabalhando também com as linhas resistentes, olha, é o ponto forte da sua costura. Daqui a pouco ela vai mostrar todos os segredos aí para vocês, amantes do patchwork. No programa de hoje temos também a nossa querida Ana Cossentino, dando um show, mostrando direto do seu Ateliê em Jundiaí, um passo a passo com os produtos da Duna, grande parceira também aqui do nosso programa. E temos também o galã, hein? O André já virou o galã aqui. Ele teve aqui todo mundo querendo saber, até o telefone dele, gente. Calma que ele vai ensinar pintura, até porque ele vai mostrar para vocês como se deve pintar com a Sagima, essa pistola que está revolucionando o mercado. Você pinta caixinhas e pinta até o portão de casa, ou porque não é uma porta. É muito fácil, daqui a pouco ele vai mostrar todos os detalhes da Sagima, fazendo toda a diferença na hora de pintar. Eu queria rapidamente mostrar os produtos e a loja Artesanato 22, até porque vocês do Brasil inteiro que acompanham o nosso programa podem receber também através da internet, porque no site artesanato22.com.br, você compra aí os seus produtos e recebe com toda a segurança, com toda a tranquilidade. Lembrando que a loja fica pessoalmente lá na Rua da Cantareira, número 56, ao lado do Mercadão. Você que gosta de ir no Mercadão, o mercado está bonito, o mercado de São Paulo, o mercado municipal, hein? Lá tem as frutas, sanduíche, você vai lá depois no Artesanato 22, ou antes, por que não? Vocês do Brasil inteiro compram também com toda a segurança sempre pelo site artesanato22.com.br. E aí, para vocês, variedade em produtos. Tudo bem, André? Tudo, Jornal, tá? Prazer em recebê-lo mais uma vez, hein? Você mostrou, na verdade, essa pistola com aquela aula da Jamire, e teve gente mandando e-mail querendo saber do seu telefone, como é que pode isso, hein, André? Eu não sei de nada dessa história, senão a esposa briga, senão a esposa briga. Olha, é o seguinte, me diz uma coisa, André, nós temos dois tipos da pistola, que você chama da Sagima, né? Isso. Que é aquela menor, que nós mostramos na primeira aula. É a pistola single. E essa aqui já vem com esse encaixe também, né? Como é que é? Isso, essa é a pistola special. Qual que é a vantagem da pistola special, gente? A pistola, ela tem um compressor à parte. Ela é mais leve de vocês trabalharem. Com isso, vocês vão ter mais facilidade para trabalhar enquanto operam o equipamento. Hoje a gente vai trabalhar tanto pintando uma madeira de demolição, simulando uma parede para vocês. Legal, uma porta, né? Quanto, com a mesma tinta, a gente vai pintar um porta-retrato. Isso vai mostrar para vocês a facilidade de pintar tanto o MDF quanto a madeira de demolição. Vamos começar com a parede? Vamos lá. Você já diluiu aqui a tinta, né? Eu já preparei. Essa usa, PVA normal. Tinta PVA normal. Fiz a diluição dela, 50%, 50%, é tranquilo. Teve dúvida? Olha no manualzinho, vocês vão ver como que dilui certinho, gente. Aqui, o que é isso aqui? Aqui é o bico direcionador. Eu vou fazer um leque para pintar lateralmente. Eu vou cobrir essa parte que já está lixada, gente. Ótimo. Aqui vai ser para a gente trabalhar. Primeira coisa, ligar o compressorzinho. Ah, se não ligar, não dá, né? Começou a sair ar, não sai tinta. Só quando eu aperto o gatilho, gente, ó. E vai aqui, ó, meninos? Ó! Olha como é rápido, hein? E, ó, sem fazer sujeira, gente, você vai pintando bem tranquilo. Cobre tudo. Olha como é rápido, hein, André? E aqui, olha, gente. Estou dentro do estúdio, sem fazer sujeira em nada. Se eu fizer sujeira aqui, o Doutor briga comigo, né? Ah, eu não. É as meninas aqui da produção, hein? Ó, olha que legal. Que rápido, hein, André? Olha só. Está mostrando... Alguns segundos, alguns minutos, você já dá um show de pintura aqui, ó. E aí, gente? Terminei de pintar aqui? Quero pintar. Vamos começar a pintar aqui agora? Um trabalho. Ó, na madeira, ó. Ó, no MDF. Que o pessoal adora pintar caixinha, ó. Muito fácil. Sem fazer sujeira. Como é que é, Milos? Como é que é? Como é que é? Ó! Olha que máximo. Olha que rápido, hein? Está aparecendo também, né, André? O telefone para quem quiser adquirir a pistola pulverizadora da Sagima, né? Até porque temos um parceiro aí, está aí o telefone para você quiser adquirir agora. Encontra, na verdade, nas lojas de todo o Brasil e também pelo telefone, quem quiser adquirir. Eu gostei de ver ali o que você fez ali na parede, que a gente chamou, né? Que foi uma sugestão rápida, né? E aqui, ó, gente, olha só. Eu vou mexer aqui, ó. Pode mexer à vontade, Doutor. Olha que legal. E o que que a gente fez? Já pintou toda a peça. Olha isso. A gente simplesmente colocou, Doutor, vamos fazer para ficar... Ó, a gente pode tirar e está pintado, gente. Ó, é rápido, hein, André? É rapidinho. Porta-retrato. Deixou secar, está prontinho, gente. É tranquilo. Vamos pintar também aqui um nicho? Vamos pintar o nicho? Se a gente quiser colocar. Dá para pintar o nicho também? Tranquilo. E antes da gente continuar, queria mostrar para vocês a décima Brasil School Booking Show aqui em São Paulo. Preste atenção. Começa no dia 3. Vai até o dia 6 de setembro. Do dia 3 até o dia 6 de setembro. Lá na Luiz Coelho, no centro de convenções lá da Luiz Coelho. É legal porque vocês encontram aí lá na rua Luiz Coelho. Chama Centro de Eventos São Luiz. Na rua Luiz Coelho. Do dia 3 até o dia 6 de setembro. Vem aí para você que gosta de Scrapbooking Show, das 13 até as 20 horas, organizado pela WR Informações no site também. Ou vá pessoalmente para você que gosta de trabalhar com Scrapbooking. Olha, realmente muitos lançamentos e novidades para vocês amantes de trabalhar com os álbuns, entre outras técnicas. Vamos continuar aqui a nossa aula, até porque o André está mostrando para vocês de uma maneira fácil como trabalhar, não só com decoração, como de repente pintar a porta, portão, a parede. Totã, a gente vai pegar agora e pintar um nicho. MDF, hein? MDF. MDF, bem simples. Vou tirar aqui aquele que você já pintou, que parece que está pronto. Pode tirar. Está pronto, já está seco. Um detalhe bem interessante, gente. Para pintar cantinho, o que eu vou fazer? Eu tenho a regulagem aqui para leque. Eu simplesmente vou abrir para ela ficar para cantinho. Perfeito. Liguei meu compressor, não está saindo tinta. E venho pintar. Olha, olha o detalhe no canto. Olha só no cantinho ali, André. Aqui, olha. É muito tranquilo. E, gente, um detalhe. Aqui eu estou pintando o nicho. Posso pintar ele preso na parede? Pode pintar ele preso na parede. Se eu for voltar a pintar a minha parede, só viro para leque e continuo. Ela vai só tirar a tinta quando você apertar. Se eu parar, eu paro de sair a tinta, né? Eu parei, olha, minha mão aqui na frente. Se eu coloco, continua saindo. E se eu quiser pintar com leque horizontal? Eu só viro, virei para cima. Olha. E continuo pintando. Qual que é a outra vantagem, Doutor? Daqui é muito econômico. Você pode trabalhar pintando toda a sua casa. Você pode pintar várias caixinhas. Então, eu vou chamar aqui o melhor pintor da região de São Paulo, que é o Valdemar. Vem para cá, Valdemar. Vem para cá, Valdemar. Eu quero fazer o teste com ele. Nosso cameraman já pintou a casa dele. Não sei quantas vezes. É o desafio aqui. Quero ver, Valdemar. Vai lá, Valdemar. Liga aí. Vai lá, calma. Quero ver se... Ó, vai lá. Olha lá. Calma, calma. Tem que ficar nervoso, Valdemar. Calma. Vai lá, deixa eu ver. Olha lá, vai. Como é que é, meninos? Olha o Valdemar. Olha só. O que é isso, Valdemar? Agora vamos fazer o último teste? O Wesley, o Wesley, o Wesley. Não, o Dotan... Eu já pintei da outra vez. O Dotan vai vir pintar também. Ó. Depois eu quero o Wesley, hein, ó. Ó. Ó como é fácil, hein, ó. E o melhor, gente, sem fazer sujeira. O Dotan tá pintando do meu lado, eu tô do lado da parede, sem um restingo de tinta em mim. E ó a qualidade da pintura que a gente faz. Trabalhando, tranquilo. Sem preocupação. Tem um pouquinho de barulho, mas isso é normal. Vem cá, Wesley. Agora é a nossa câmera, Wesley. Vem cá, Wesley. Todo mundo pintando aqui. É a sagima aqui no nosso programa, o que na verdade é gostoso. Vai lá, Wesley. Deixa eu ver. Calma, não fica nervoso. Segura aí. Aí, vai lá no pertinho. Vamos configurar, Wesley. Vira aqui pra ter mais tinta, ó. Vamos lá. Bastante tinta agora, Wesley. E vira pra fazer o leque. Pode pintar. Vai lá, Wesley. Vai lá em cima. Vai lá em cima, lá em cima pra mostrar. Vai lá em cima. Aí, aí, aí. Como é que é? Olha aí. Queria parabenizar aqui a nossa equipe que fez um show. Queria parabenizar aqui ontem. Calma, aí cai também. Aí não tem jeito. Ó, na verdade, esse aqui é o maior, né? Que você chama disso. É o Special. O Special, ele tem a vantagem, gente, que ele vem com uma tirinha. Essa tirinha você pode te pendurar o compressor. Aqui a gente tá trabalhando numa parede pequena. Se eu for pintar minha casa, eu tenho que ficar transportando? Não, você prende uma tirinha e te pendura no tiracolo. Ah, e se eu quiser transportar na mão? Eu tenho a alça. E tem a outra, que é a menor, que também, nesse mesmo telefone, você pode encontrar aí a menor, né? Que é bacana pra você. Ô, gente. Muito legal. E uma outra coisa bem legal. Aí vocês vão falar assim, André, mas é uma pistola. Eu posso pintar o teto? Pode. Dentro, a gente vai poder pintar. Vamos soltar aqui pra ver rapidamente. Aqui você limpa e você, na verdade, muda a cor. Muda a cor. Eu posso mudar quantas cores eu quiser. Eu vou tirar e lavar. Terminando de soltar aqui, você vê que ela é bem presa. Eu tenho aqui, ó, um caninho. Ah, o bico dele. Se eu virar o bico pra trás, eu posso pintar meu teto sem o menor problema. Vai pegar toda a tinta, né? E sem fazer sujeira, Doutor. Muito legal. Essa gima tá de parabéns aqui, ó. Tá aí o site pra vocês, o telefone. Vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. Encontram até em home center, loja de artesanato. E o que eu gostei também, pro nosso público que acompanha, né? O Ateliê na TV, viu, André? É que pro artesanato, pro MDF, vai ser um sucesso esse produto. É um sucesso. Pra MDF, é um sucesso. O pessoal faz caixinha, gente. Pode usar extenso? Pode usar extenso. Tô querendo pintar. Trabalho com caixinha. Alta produção? Posso trabalhar com 5, 10, 15, 20 caixinhas, gente. Posso trabalhar fazendo diversos tipos de trabalho. A gente pintou um porta-retrato, a gente pintou um nicho. No último programa pintamos uma caixinha. Quando precisar, eu ia falar, quando precisar reformar minha casa, eu vou precisar de uma dessa, hein? Pra pintura e tal, eu vou gostar de ver, hein? Vamos negociar essa daí já de uma vez, Votar? Vamos negociar de uma vez? Esse é o André, o galã aqui. Eu queria agradecer ele aqui, o pessoal da Sagina. Obrigado, André. É o seguinte, ó. Daqui a pouco tem a Maria Angélica aqui. Ela já tá separando aqui os tecidos dela. Tá separando os materiais. Só que antes tem uma aula direto do ateliê da Ana Conceitino, lá em Jundiaí. E na volta tem muito patchwork pra vocês. Roda aí! Oferecimento Editora Minuano Meninas, o Natal está chegando. Parece que não, mas nós estamos há poucos meses dele. Então, pensando nisso, a Duna lançou uns botões muito bonitos, muito interessantes de Natal. E a Círculo, uns tecidos bem legais também. Pensando nisso, o que eu fiz? Eu preparei um porta cartões. Nós, nessa época, recebemos muitos cartões. Então, é interessante deixar até com o enfeite de uma entrada. Com os botões da Duna e os tecidos da Círculo. Então, pra isso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar cortar um retângulo de 22 centímetros por 33 do céu. E o verde de 12 por 33. Peguei um desenho de uma manjedoura. Um desenho simples, que é uma casinha. Olha, quem não sabe, é só fazer um retângulo. Estabilizei no papel termocolante. Venho aqui e colo. Deixando um espaço aqui embaixo de mais ou menos uns 5 centímetros. Colo a manjedoura, a parte de cima da manjedoura. Venho aqui, colo. Certo? Fiz uma estrela. Colo a estrela aqui em cima, na parte superior. Venho aqui. Colo ela aqui em cima. Certo? E vou pegar os botões da Duna. Olha que interessante. Tem o menino Jesus. Tem o menino Jesus, Maria, José, os pássaros. E vou montar. E vou montar o meu presépio desta maneira aqui, olha. Fiz o céu, a grama, certo? Estabilizei no termocolante, a manjedoura. Colei e apliquei. Em cima, o que eu fiz? Eu preparei um bolso. Esse bolso, ele mede 15 por 37. E fiz ele dobrado com uma manta acrílica dentro. Fiz ele dobrado com uma manta acrílica dentro. Venho aqui, olha. Se o Fernando puder mostrar. Recorto a manta, um pouco menor, na metade. Dobro e colo em cima. Ponho e faço ponto de caseado em volta todinho. Bordo em volta todinho. Aí, eu vou com o botão e aplico esse botão costurando na máquina ou a mão. Venho aqui e vou montando os botões em cima. Monto todos os botões, certo? É como se estivesse brincando mesmo, olha. É muito gostoso. Um botão mais bonito do que o outro. A gente não sabe qual que escolhe. Olha, o menino Jesus. Bem bonitinho. Pego o anjo, olha. Aplico o anjo. Certo? Vou cortar faixas, bordas com os tecidos da Círculo. Que esse tecido é um tecido de faixas. Aplico nas duas laterais. Venho aqui e costuro nas duas laterais. E costuro na parte inferior e na parte superior. Faltou mais uma vaquinha e as minhas ovelhinhas. Eu não sabia escolher qual botão pegar. Um mais bonitinho do que o outro. Monto ele todinho, costuro e vou ficar com ele desta maneira aqui, olha. Já trouxe um adiantado aqui pra vocês. Vou ficar com ele desta maneira aqui. Certo? Como que eu faço? Eu corto a manta ou forrobel, uma manta resinada maior, porque é onde eu vou preparar os meus bolsos. Cortei esse tecido verde aqui de 22 por 43. E costuro e prego tudo junto, olha. Prendo ele todinho junto. A manta também, essas bordas aqui, eu posso já prender em cima da manta mesmo, olha. Costuro em cima, sobre a manta. Isso vai facilitar, porque ele já vai ficar quiltado. Posso bordar com linha metalizada a minha estrela. Posso bordar com linha metalizada a minha estrela. Bordo com linha de cor, da cor do tecido em volta, certo? E vou pegar os tecidos da círculo, que ele é todo feito em faixas, olha. E escolhi esse anjo aqui. Escolho um anjo. Recortei esse anjo com uma medida... De 15 por 37. Vou aplicar, vou montar esse bolso aqui, olha. Pra eu montar esse bolso, eu peguei o anjo de 15 por 37. Cortei duas faixas, a superior e a inferior de 4. E depois costurei as duas laterais de 5. Montei o bolso, preparei o bolso. Eu vou já aproveitar o meu tecido de forro. E vou cortar esse tecido de forro aqui, do anjo, de 19 por 43. Vou costurar no meu bolso já montado. Parece que é um tecido inteiro, mas ele não é. Ele é um dos detalhes do tecido da círculo, que eu recortei e coloquei as bordas. Pus o tecido, ponho o tecido vermelho, viro e passo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou alfinetar e vou sobrepor, vou sobrepor... E vou prender todo esse bolso com uma costura reta ou um zigue-zague. Venho aqui, alfineto... E prendo ele todinho com uma costura zigue-zague, unindo o meu bolso com o meu painel. Terminado isso, eu ponho uma linha incolor ou uma linha de nylon e vou passar uma costura reta aqui em cima. Passando essa costura reta em cima, ele vai ficar dessa maneira aqui, olha. Eu vou dividir esse bolso em duas partes, olha. Vou unir. Posso unir esse bolso com o tecido de forro ou posso unir na manta somente. Pego um tecido também da círculo, bem bonito esse tecido de Natal. Ponho no avesso, sobreponho o meu painel, direito com direito, avesso com avesso. Acerto, alinho, passo uma costura em volta dele todinho. E se eu quiser, eu posso fazer um quilte nessa parte azul aqui, todinha com nuvens. Posso fazer um quilte imitando nuvens. E se eu não quiser, eu posso deixar sem quiltar, porque esse tecido azul aqui, ele já está preso no meu forro. Se observar aqui, tem uma costura, olha. Ele já foi preso todinho na manta. Então, basta eu sobrepor o tecido, alfinetar e vir com uma tira de viés de seis centímetros em volta todinho. Passo uma costura prendendo, refilo, tiro o excesso. Corto uma tira de viés de seis centímetros e vou prender fazendo o meu acabamento. Se quiser também, fica bem interessante, fica bem interessante usar o viés dourado. Dobro aqui e faço o viés. A duna está com vários botões, um mais bonito que o outro. Esse, por exemplo, aqui, olha, que eu tenho de Natal, eu posso utilizar esses botões aqui e colocar nos cantos, olha. Fica bem interessante. Esse cabide aqui também é da Duna Atelier. Ela tem vários modelos de cabide que nós podemos pintar e, principalmente agora, na época de Natal, fica interessante fazer painel pra colocar na porta de casa. Pra essa tirinha aqui, o que eu fiz? Eu cortei um retângulo de seis centímetros por oito. Cortei um retângulo de seis centímetros por oito. Dobrei. Fiz isso daqui, olha. Dobrei ao meio. Virei. Passei uma costura. Fiz isso. Quando eu for embutir esse viés aqui, eu já encaixo ele aqui dentro, olha. Coloco ele aqui dentro, encaixo e passo. E passo. Quando eu virar o acabamento, ele já vai estar pronto, olha. Já vai sair terminado. Aí basta colocar o novarão e você vai ter um lindo painel de Natal pra decorar a sua casa. Procure esses produtos que nós temos vários botões muito bonitos. E logo, logo no mercado já está disponível pra vocês esses tecidos da Círculo. Um bem mais bonito do que o outro. Espero que vocês tenham aproveitado e que façam muitos trabalhos bem legais de Natal. Boa tarde, Doutor. Boa tarde a todos. Mais uma vez juntos para falarmos aqui de saúde. Prevenção. Dê prioridade à sua saúde. É o seu maior patrimônio. E é muito importante você agir de maneira preventiva com ela. Ômega 3 é um ácido graxo essencial pra todos nós. A importância dele começa quando a gente ainda está na barriga da nossa mãe. Ele ajuda na formação de vários órgãos. E a partir do nosso nascimento, nós temos que fazer uma reposição diária. Isso porque o nosso organismo não produz ômega 3. Isso é importante pra que esses mesmos órgãos continuem funcionando direitinho como tem que ser. E nos protegendo melhor. Diminuir o risco de ficarmos aí doentes, né? E empurrar pra frente, põe pra frente as inflamações que tanto atrapalham a nossa vida. E vale lembrar que a gente está falando aqui de um produto natural. Não se trata de remédio. O ômega 3 é um óleo extraído dos peixes. Ah, André, mas eu como peixe. Continue comendo. É uma delícia. Agora, repor o ômega 3 através da alimentação, através de peixes, é muito difícil. Teremos que comer uns 50 quilos de peixe por dia. Não poderia ser de cativeiro, porque o peixe de cativeiro não tem ômega. Se fritar o peixe, mata o pouco ômega que tem. Então, como é que eu faço? Está aqui, ó. O ômega 3 em cápsulas, que a Top Therm traz da Noruega pra todos nós. Então, faz o seguinte, ó. Ligue agora, peça o seu kit com seis frascos. Vou mandar de presente um porta-cápsulas. O primeiro pagamento é só no mês que vem. Sem falar que está assistindo aqui o ateliê na TV com o Dotan, o frente sai de graça pra todo o Brasil. Pediu o segundo kit com seis? Tem uma condição especial te esperando. Manda de presente também, lancheira térmica de um litro. Você aposentado e pensionista, um carinho a mais. É só ligar 0800-770-7900. Obrigado, Dotan. Está aí o André trazendo pra vocês sempre o ômega 3, grande parceiro aqui do nosso programa. Queria aproveitar e mostrar pra todo mundo também os produtos da Geraldi. A Geraldi dando um show, trazendo pra vocês MDF de qualidade. O maior shopping do MDF do interior de São Paulo. Preste atenção porque lá, por ser fabricante, tem variedade, tem preço e, claro, atendimento. Olha só as peças, a qualidade, variedade. Você, quando for visitar aí Pedreira, vá na loja Artesanato Geraldi ou também, é claro, pela web, através do site artesanatogeraldi.com.br. Você vai conhecer lá móveis, cristaleiras, cômodas e muitos produtos em MDF com a qualidade aí. Que só a Geraldi tem um abraço pra todo mundo lá de Pedreira. Todo mundo lá em Pedreira sempre acompanhando a Ateliê na TV. Eu fico muito contente em saber que o pessoal realmente gosta do nosso programa, gosta de artesanato. Um beijo pra todo mundo lá em Pedreira, tá aí o site pra vocês. E as peças, olha a variedade, olha a qualidade que vocês encontram sempre com os produtos da Geraldi. Deixa eu dar um beijo aqui, Maria Angélica, dando um show aqui. Olha ali na roupa como fica lindo, hein? Você tá mostrando que realmente, né, além de peças pro dia a dia, né, que a gente chama de patchwork, no vestuário também vai muito bem, né? Também, esse é a técnica do quadrado perfeito e que fica os quadradinhos. Fica bacana, hein? Fica elegante. Adorei as sugestões. Nosso câmera vai vir aqui, viu, Maria Angélica? Eu gosto de todos os detalhes. Eu gosto de como vocês mexem no tecido, como vocês costuram, os segredos todos que vocês têm. Eu gosto porque a gente mostra pro pessoal e as suas peças estão maravilhosas. Outra vez que ela veio aqui foi sucesso de audiência. Todo mundo comentando da aula da Maria Angélica. E ela voltou. Eu voltei. Agora tá ficando, né? Porque aqui é meu lugar. Ah, gostei. Adorei. Como é que a gente começa? Bom, este é um jogo americano, né, o Tete a Tete, que faz um sucesso enorme, porque, além de muito decorativo, muito prático, e muito fácil de fazer. Fica um visual bonito na pele. Exatamente. Então, e ele é super rapidíssimo da gente fazer. Então, de repente, se recebe alguns convidados de última hora, não tenho tempo, não tenho uma toalha. Sim. Então, depois do almoço, sento e faço rapidinho. Olha lá. Coloco e pronto. Olha como a dica é rápida, hein? Então, o primeiro passo, né? Eu vou pegar 60 centímetros... 60 centímetros. ...de uma tricoline, né, que é de um tecido neutro, né? Então, eu cortei 60 centímetros e vou pegar 30 centímetros de um outro tecidinho... Metade do tamanho. Metade do tamanho. ...coloridinho. Então, eu vou costurar. Aí, eu já trouxe o costurado, por causa do nosso tempo. Costuro de um lado e costuro do outro lado. Ok? Depois que eu costurei dos dois lados, eu vou desvirar. Ok? Desviro. Vou tirar isso aqui. Então, só aqui, já tá praticamente pronto. Com direito com direito, né? Que você costura, claro. É. Só pra virar aqui pra mostrar. Exatamente. Direito com direito. Ela costurou direito com direito e virou, né? E... Com a frente dela. Virei, exatamente. Desvirei. 60 com 30. 60 com 30. Então, agora, o único cuidado que eu tenho que ter é manter extra essa distância igual aqui. Porque aqui eu já tenho a minha barrinha pronta. Perfeito. Ok? Então, aqui eu vou verificar quanto eu tenho de barra aqui e quanto eu tenho a mesma... Dos dois lados. Dos dois lados. Ótimo. Então, isso daqui eu tenho que passar. Ok? Bem passadinho. Certo? Certo. Então, depois que eu passei... Vou deixar esse daqui. E agora, vamos usar o mais bonitinho, o mais bordadinho. Já pronto, né? No caso, você fez... Então, só fez um lado. Ah, entendi agora. Ok? É dupla face, como seria, né? É. Só pra mostrar. Eu posso usar, se eu quiser, dupla face também. Vocês viram? Porque ela fez o outro lado do caso. Perfeito. Então, veja bem. Eu já... Aí, o que que eu fiz? Eu fiz... Eu rebati aqui e rebati aqui. Porque senão, na hora que eu vou lavar, isso vai ficar solto. E fica muito chato pra que eu passe. Então, eu rebati aqui e eu rebati aqui. Ok? E essa parte daqui eu refilei. Então, eu dobrei aqui. Certo? Dobrei. Já depois de costurado e depois de rebatido. Então, eu dobro certinho. É, tem que deixar bem ajeitadinha, né? Pra fazer perfeito. Exatamente. Bem certinho. Bem bonitinho aqui, ó. E aqui em cima, você bordou mesmo? Por cima dele? É, aqui tá bordado. Olha que lindo. Foi esse bordado, né? Olha. Aqui, eu bordei. Olha que bacana, hein? E nesse tecidinho, eu usei um tecidinho estampado, se eu não quiser bordar. Ótimo. Você deu as duas opções, que é legal, né? Que às vezes nem todo mundo quer fazer um bordado, né? E pega um tecido que já tem uma estampa também, né? Exatamente, como os outros lá da frente. Eu vi ali, lindos também. Bastante rosas, bastante cores, né? Que é bacana no trabalho. E que fica uma mesa alegre, bonita, gostosa. Aí vem aqueles pratos gostosos. Isso. Então, nessa hora, hein? Dá até uma fome. Então, eu coloco bem bonitinho aqui. E aqui, eu vou dar uma refiladinha. Bem certinho. Aí, ó. Pega lá o seu cortador, né? Isso, a gente pega o cortador e dá uma refiladinha. Tirando todo o excesso aqui, né? A gente dá, retira o excesso. Agora, a melhor parte, né? Tirar isso tudo aqui. Depois que eu fiz isso... Eu dou uma alfinetadinha bem certinho aqui. Até porque ele tá solto, ó. Só pra mostrar, pessoal. Tá solto. Tá solto. As duas partes estão soltas. Tá solto. Ótimo. Então, eu preciso fechar isso aqui. Então, eu fecho. Tirar esse pontinho que ficou aqui. Aqui, eu uno bem certinho aqui. É bom alfinetar mesmo, né? Pra não ter o risco de... Pra levar na máquina tudo, escorregar, não costurar. Depois eu vou mostrar as outras ideias que ela trouxe aqui, dando um show, hein? Mostrando que, realmente, o patchwork tá em alta, com tecidos lindos. Até porque ela também mostra... Ela vai mostrar aqui que ela trabalha com a linha resistente, né? Até pedi pra colocar o telefone, que tem várias opções de linhas, né? Que é o ponto forte da costura, ó. Ótimo. Então, é aqui, eu vou costurar. Ó, o pé de máquina lá, né? Que é bom pra... É um pezinho de máquina. Ótimo. E tá aí aparecendo o site da linha resistente, ó. Tem várias opções pra vocês, de cores, né? Também. Queria mandar um abraço pro pessoal lá, acompanhando o nosso programa. E aqui na minha mão, eu tenho a cartela de cores, né? Olha que maravilhosa, hein? As opções de cores pra vocês. E o site é linhasexistente.com.br. Olha aqui as cíclicas. Olha essas daqui, que lindas. As amarelas, as laranjas. Bacana aí o catálogo. Você encontra nos armarinhos de todo o Brasil, encontra também nas lojas aí. O pessoal sempre procurando aqui, ó. Agora ela já costurou, ó. Você já fechou aqui, então, aquela lateral. Já fechei a lateral. Ó. Então, aqui eu devo retirar essa pontinha. E essa pontinha. Abra aqui. E agora? E agora, né? Fica aquela dúvida, né? Então, aqui eu tenho que abrir essa costura. É bom passar o ferro mesmo, ou vincar, né? Isso, nós temos que abrir essa costura. Abri. Agora, eu vou pegar bem aquela pontinha ali. Pontinha, né? Ó. Como se fosse o copo de leite, né? Que a gente fala, né? Que fica esse biquinho dela, né? Exatamente. Exatamente. Então, agora eu vou virar aqui. Pego a minha tesoura. Empurro bem aquele biquinho. Olha que sugestão legal, né? Que fica aqui... Só o pessoal que tá virando agora, fica assim, ó. Esse detalhe aqui que ela coloca aqui no pronto. A gente tá vendo aqui que ela coloca os talheres, coloca aqui os guardanapos, o lencinho, enfim. É, fica um espaço. Fica no próprio caminho de mesa, no jogo americano, como é que eu quero chamar. Mas nas duas extremidades você tem essa sugestão, ó. Até aqui do outro lado também, ela não colocou os talheres e tal, mas mostrou bem. Aí ela passa o ferro, olha como é fácil, gente. Olha como fica bonito a técnica, né? A gente não imagina que da própria peça você já vai incrementando, né, Maria Jair? E daí vai surgindo, né, os detalhes de um jogo americano, um caminho de mesa com as pontas, né? Com as duas pontas, certinho. Legal pegar a medida da mesa, né, que o pessoal tem em casa, né? É, essa daqui, essa medida, eu usei a medida total do tecido. Ela tem um e meio. Tá. Se eu quiser uma peça maior, eu vou ter que colocar emenda, porque eu não aconselho fazer de comprido, porque você tá usando o lado contrário da trama do tecido. É, aí talvez não desce. Então, você corre o risco de não ficar legal quando você lava. Bom, depois que eu costurei, eu não vou passar a costura, porque eu não estou com a linha vermelha, tá? Então, a gente rebate a costura, como eu rebati aqui, ó. No meio, dividindo. No meio, dividindo, ó. Certo? E aqui, o que eu fiz? Que é uma ideia, né, pra quem gosta. Eu fiz um cordãozinho de borboletas, pra que eu possa colocar aqui. Olha, que lindo. Vai dar um brilho a mais na peça. Não põe um brilho a mais, porque ajuda a pesar nas pontas. Porque normalmente as mesas, elas vão ter 90 centímetros de largura. E aqui eu tenho um metro e meio. Então, ela me ajuda a pesar nas pontas. E ela fica perfeita com os talheres. Ah, perfeito. Olha só como mostrou bem. Que lindo que ficou, hein? Então, aqui nós temos uma peça. Praticamente, o que eu fiz, levei 10 minutos, 15 minutos pra fazer. Olha que rápido, né? Na verdade, você tem aí essas opções que você trouxe aqui, que facilitam muito, né? Que facilitam muito. Olha como valorizou o trabalho da Angélia. Facilita muito o que a gente vai fazer, da forma como a gente vai fazer. Porque, veja bem, quando eu faço um bordado aqui, eu vou valorizar muito a minha peça. A aula passada que eu dei, as barrinhas rolom, foi uma versão, na realidade, de acabamentos. Aqui, eu ainda tenho uma outra sugestão. Olha lá, olha lá. Vamos aproveitar essas dicas dela, hein, ó. Que prometo que, como o nosso tempo é um pouco mais curto, eu prometo que eu explico isso com mais detalhe. Isso daqui, se eu fizer isso aqui um pouco menor, eu posso transformar numa necessaire, tá? Então, veja bem. Ah, nessa mesma ideia? Nessa mesma ideia. Então, eu vou explicar bem por alto, bem rapidinho. Ótimo. Porque eu sei que as nossas amigas adoram e que as mais espertas vão, assim, correr e fazer. Então, veja bem. Se eu dobrar isso aqui, dobrei, ok? Se eu pegar essa dobradura aqui, desta forma, levar até o final desta. Olha só. Ótimo aqui, para apagar. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá mostrando bem. Perfeito. Ok? Fiquei com um espaço de... Um sanduíche aqui, né? Porque ficou do outro lado. Exatamente. Aí, eu fiquei com um espaço aqui de... Praticamente... 48 centímetros. Ótimo. Ela dividiu, né? Exatamente. Eu praticamente dividi, mas eu tirei o meu bico, que eu deixei para dentro. Escondeu ele. Escondi. Então, aqui, eu vou fazer uma outra prega. Ó. Certo? Fiz uma outra prega aqui. Diminuiu já a medida. Exatamente. Porque aqui eu tenho uma outra divisória. Aí, eu vou rebater aqui. E vou rebater aqui. Dos dois lados? Dos dois lados. E aqui, eu vou voltar com isso. Ah, você vai fechar ela. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Aqui, eu ponho... Faço uma casa. E aqui, você guarda tudo dentro dela aqui. Aqui, eu tenho uma abertura. Olha que massa. Que legal essa sugestão, hein? Aqui. Abriu, tem uma. Quando eu tenho, eu tenho as duas aberturas aqui. Tenho aqui. E tenho aqui. Que massa. Ó, gostei de ver. Colocaram o telefone dela. Até porque toda vez que ela vem aqui, ela dá dicas e instruções que as meninas adoram. Tá aí o telefone também, da Maria Angélica. E agradecer ela. Tá aí o site também. Agradecer o pessoal da Linhas Resistente, ó. Até porque você encontra nas lojas do Brasil. Você, lojista aí, quer ter essas linhas, a variedade de linhas aí na sua loja, é muito simples. Você entra em contato aí, através do telefone que tá aí, ou no site, linhasresistente.com.br. Muito legal aí, você trabalhando com os produtos, com a variedade, com a qualidade da Linhas Resistente, que é o ponto forte, sem sombra de dúvida, aí da sua costura. Queria agradecer também, mostrar que vocês podem receber em casa, revista de patchwork pela editora Minuano. Sempre pelo site www.edminuano.com.br. Você assina as revistas e também compra os combos, com excelentes preços a todos vocês. Sempre pelo site. Tá aí o site pra vocês. E também o telefone, que é o 011-3437-7676. Lembrando que, além das revistas de patchwork, temos também a revista de Aplique Especial, ó. Todas elas pela editora Minuano, que vocês encontram também nas bancas de todo o Brasil. Eu sempre falo, né? Quando você for a uma banca de jornal, peça e exija sempre as revistas da editora Minuano pelo www.edminuano.com.br. Ou também, é claro, pelo 011-3437-7676. Entre agora mesmo no site e aproveite aí, ó, esse combo de revistas de patchwork por um excelente preço. Vale a pena. Você vai visitar o site agora mesmo e vai se surpreender com essas promoções. O que você quer lá? Quer mostrar mais peças? Ah, tem uma sugestão. Eu queria mostrar pra você essa pecinha que eu... Ah, que você mostrou aqui. Perfeito, hein? Essa ideia que ela deu aqui, ó, ela já trouxe uma aqui até pra mostrar pro pessoal. Muito bacana, hein? Eu trouxe uma menorzinha com sua costurada. Já fecha aqui e dá. E ela também tá menor. Muito legal, hein? Então, ela tem uma abertura aqui, que eu falei. Muito bom. Tenho a outra e tenho as pecinhas aqui dentro, ó. Muito legal. Maria Angélica mostrou muito bem. Eu queria agradecer e mostrar o Elo 7, né? Que é um site, né, Maria Angélica? Que assim como você que faz lindas peças, tanto em patchwork, você trouxeria almofadas, com bordado, o pessoal que faz peças de artesanato e não sabe aonde vender as peças, agora nós temos um site parceiro, que é o elo7.com.br. Vocês poderão vender com toda a segurança, com toda a tranquilidade, através da internet, www.elo7.com.br. Você vende com toda a segurança, com toda a tranquilidade. Visite o site Elo 7, abra a sua loja virtual e a partir daí comece a vender os seus produtos pra todo o Brasil, até porque são mais de 6 milhões de visitas por mês. Um milhão de produtos em todo o site. Muito legal. As pessoas acabam conseguindo vender os produtos que fazem com tanto carinho. Grande parceiro aqui do nosso programa. Não esqueça de visitar o site elo7.com.br. Quando você for aí a uma loja aí e você não consegue vender, fica chateado, fica triste, pense sempre no elo7, que eu tenho certeza que você vai abrir essa loja virtual, vai conseguir vender e terá muito sucesso. Agradecendo a todos vocês pelo carinho e pela audiência. Manda beijo, Maria Angélica. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. 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 Tchau, pessoal.